Ei, Lumi, oi Lumi, é, você é a Luazinha que eu encontrei de noite voltando da aula, né? Pra iluminar meu caminho, Lu? Ei, Lumi, oi Lumi, oi Lumi, você é a beijoqueira também, né? Você é uma cachorrinha, uma cachorrinha, uma cachorrinha, você é uma cachorrinha de zoqueira, eu sou uma cachorrinha meiga, né? Eu sou uma cachorrinha meiga de zoqueira, olha como ela é de zoqueira, Uuuuuhh! Uuuuuh! Eeee! Eeeeeei, bonitinho!